Padre Maia, como está o problema das concessões da balsa? Bom dia, minha amiga. Este é um assunto delicado, grave, no bom sentido, polêmico, naturalmente, mas nós estamos atentos, juntamente com tantas outras pessoas de bom senso, na questão da nossa realidade referente ao acesso via Porto da Praia Vermelha. Outro dia, houve recentemente, no recinto da Câmara Municipal, uma reunião com diversas pessoas que vieram de uma companhia que pegou um serviço específico para fazer em relação ao Porto no seu topo. Uma pesquisa científica, como alguém me disse, ampla, geral, aberta, intensa, profunda, a melhor possível para fazer um relatório por encomenda de furgas. Acontece que o relatório está pronto. Nós temos a cópia fornecida pelo governo do Estado, através do órgão competente. São aproximadamente 200 folhas. Eu trouxe apenas algumas, porque o volume é muito grande. Mas nós temos o relatório por completo. A questão começou em 2018. Depois, em 2021, praticamente, a Prefeitura passou para o Estado a questão da concessão. E o Estado já tem esse relatório pronto, inclusive, por exemplo, com fotografias, até aparelhos, fotografias, aparelhos. Então, aquela reunião, a rigor, foi absolutamente inócuas. Vieram fazer outra coisa. A verdade verdadeira, em tese, é essa. Porque o assunto sempre, quando o governo do Estado tem um relatório, inclusive com tarifas, com perigo de preços, com disposições, com fotografias do ambiente. Então, a concessão, ela já está praticamente consumada. Aqui, por exemplo, as tarifas, as concessões, no sentido de despesas, de entradas, saídas e a arrecadação. É um relatório completamente bom. O governo do Estado tem em mãos, e nós conseguimos, porque nós quando queremos, teremos. Nós conseguimos, é um relatório muito extenso, como já disse, 200 páginas digitadas. Mas é importante, aqui se trata de tudo. Então, aquela questão de um estudo amplo, profundo, abrangente, atualizado, científico, é, na verdade, uma balela, que está pronta aqui, desde 2021. E a Prefeitura sabe disso. A concessão, praticamente, já está realizada, consumada, porque o Furnas não ia pagar uma empresa, esse serviço que foi feito por Furnas, não ia pagar uma empresa, o valor elevado, naturalmente, pelo trabalho, para depois não fazer nada. Então, o Estado já tem isso em mãos, eu creio que a Prefeitura debater. Então, aquela reunião era, conforme nós pensamos, era mais um momento de quase um folclore. E o Furnas, mais uma vez, sendo desrespeitado e o seu povo abusado, porque eles estão discutindo que isso está resolvido. Isso não é correto. Não é ético nem moral. Então, a questão está resumida nisso. Começou em 2018. Em 2021, a Prefeitura, praticamente, esse relatório já estava pronto em novembro de 2021. A Prefeitura, praticamente, até os salários, os pagamentos, tudo aqui registrado, relatado. No final, na conclusão, oferecem sugestões e o Estado tem que estar diante delas, como o Furnas também, naturalmente, é evidente que seja assim, e é bom que seja assim. O estudo, ele produz um resultado claro, brusco, sereno, absolutamente verdadeiro. É uma coisa séria. A empresa apenas cumpriu o seu trabalho de fazer o serviço. Ela não tem nenhuma cumplicidade com isso, naturalmente. Mas a Prefeitura, desde 2021, já está praticamente consumada, em resumo, essa questão da concessão. O que vai dar o Furnas no prejuízo? Por quê? Agora, o Estado, naturalmente, não vai explorar o porto. É evidente. Ele vai terceirizar para uma outra empresa que vier a vencer o certame, o leilão da terceirização, oportunamente. Mas a transformação é muito grande, é muito cara, é caríssima. Então, o Furnas não vai arcar com esse preço. É direito dela não querer, precisa que eles são administrativos. O Estado também não vai arcar. A empresa que for vencedora, a que vier, de fato, para explorar o porto, pela concessão, conforme os critérios que forem estabelecidos, é que terá que fazer quase tudo de novo. Primeiro, aqui diz para mim que as balsas são emprestadas. Elas não são aproveitadas mais. Reformadas, arrumadas, arranjadas, elas podem funcionar um certo tempo, mas com absoluta deficiência. Então, nós sabemos de um momento para o outro uma guerra, estraga, etc. Então, isso vai ter um preço muito elevado. Mas é muito elevado mesmo. Até os ancoradores são emprestáveis. Os barranos. A questão de fazer tudo conforme a real exigência do que deve ser feito. Quem entra e paga esse preço? A companhia que for executar o serviço ou recuperar os balsos? Não. Ela não vai chegar aqui para gastar dinheiro. Ela vai chegar aqui para ganhar dinheiro. O Estado, não. O Estado passou para a empresa. A Furnas, não. A Furnas, não. A Furnas, não. A Furnas, não. Então, isso vai aparecer nas tarifas que serão excessivamente altas. Uma tarifa alta impõe um frete alto a cresce geral na vida da sociedade neofinopolitana, porque todos pagarão. E isso é feito, no mínimo, por 20 anos. 30 anos, 40 anos, conforme o edital especificar. Porque se tiver no edital, é lei. Então, o edital é vital e fundamental. O Estado, oportunamente, vai fazê-lo. Creio que não vai demorar muito. Como a moça nos disse lá na reunião, até 2025, o que é um prazo muito pequeno, porque é todo um processo legal. Um outro prejuízo imenso, incalculável, profundo, que o município está pedindo para tomar, é que, estabelecida essa regra, a concessão, Furnas não terá mais, Furnas não terá mais nenhum vínculo jurídico com Deuflópolis. Sai fora completamente. Vocês já pensaram o que isso significa? Perder o vínculo jurídico com Furnas? O Estado, o Estado deve atualmente 200 bilhões de reais. O governo até está pensando doar a passar, aliás, a Senig e a Copasa para o governo federal para bater na dívida. Nossa situação realmente é grave, economicamente. De modo que a situação continua grave. Nós conseguimos isso aqui em dois dias, por telefone, o órgão responsável nos atendeu, mandou o relatório grande, tem aqui apenas parte dele, mas ele existe ali completamente, na sua totalidade. Então, essa questão é muito grave. A prefeitura precisa fazer uma coisa muito importante, falar a verdade para o povo. Já assinamos, a concessão está consumada, agora o que está acontecendo é a formalidade do processo, é o caminhar do processo. Então, o que nós falamos lá e outros falaram com muita propriedade, aqui que eram energias, de modo especial, o doutor Sábio Marinho, que ela se deu coragem, coragem que muitos foram os proprietários, não possuem, também o professor, ex-diretor do genálogo, além de sobrinho, meu tio e compadre, também foi muito ousado na sua pronúncia, juntamente comigo, que foi duríssimo no bom sentido, mas o que eu gosto é só da verdade. Nós lidamos só com a verdade, para nós basta a verdade. Não tem nenhum interesse na aversão, muito menos na mentira. A prefeitura deve fazer uma audiência pública, apresentar para o povo, explicar para o povo, deixar o povo sabendo, querendo, consciente. O povo é o senhor da história. Uma vez no passado, infelizmente, sabemos a história, ela é consciente, serena e saudável, Leofinópolis trocou a ponte pela balsa. Agora troca a balsa por nada. O prejuízo é tão, é tão, tanto quanto. Vai passar para o governo do Estado, quem é essa companhia que virá aqui? Por quantos anos virá? Quem é que vai fiscalizar? A prefeitura não terá nada, nada, absolutamente nada, mais a ver com o povo. Fures sairá fora completamente. Direito deles, o Estado não vai administrar, porque vem uma empresa fazer isso. E essa empresa vem para ganhar dinheiro. Então, vai ser uma transformação ampla e muito profunda e muito radical. Não é preciso que a prefeitura fale com o povo, esclareça o povo, os vereadores, as sociedades, e o seu todo. Se precisar de espaço, a igreja está disponível para o bem de Leofinópolis sem nenhum problema. Aqui tem som competente, espaço, a reventilação. O povo pode vir e quer ouvir uma palestra sobre a questão gravíssima da balsa, que está sendo muito mal resolvida. Essa estrutura que a agência nacional exige, ela é caríssima porque não se aproveita quase nada. Um outro ponto muito importante é que esse relatório considera, isso é muito bom, muito especial, que a represa é uma hidrovia. Essa conversa de hidrovia e estadual tem sido um ponto de convergência estadual é valela. Porque se é hidrovia e o documento reconhece, está aqui reconhecendo, Furnas, sendo uma hidrovia é a responsabilidade do governo federal. Os rios pertencem ao governo federal. Ainda mais a hidrovia porque tem até uma agência própria para esse trabalho de transportes aquáticos. Então, amigos, amigas, momento grave, delicado, problemático. A única motivação que nós temos é o bem da nossa terra, que está muito mal administrada, sobretudo na questão do porto. Eles estão entregando o patrimônio que é do município há quase 70 anos, com todas as dificuldades, de mão beijada para o Estado e para o Estado por a mão de uma empresa. Furnas ficará de fora, o município ficará de fora e nós ficaremos submetidos aos regulamentos da empresa vencedora. E aí sabe Deus como será. É preciso que o povo saiba que a prefeitura sobretudo lide com a verdade. Nós temos o documento aqui. aqui tem parte dele que eu quis trazer um pouco. Mas aqui tem parte, tudo, Furnas, para que fala, a conclusão está aqui. Aqui tem outros itens, outras fundamentações, a empresa, o Timbre, o Recupro de Operatório do Brasil, o Furnas, as Vergas Elétricas, serviços prestados, etc. e tal. Esse item é muito importante. Então, o que nós falamos é absolutamente verdadeiro. Naquela reunião, a ideia da ponte está sendo executada no sentido de exterminar. A ponte está morrendo por mãos de Deus e não tem o senso e não tem o senso do sentimento municipal. Só entregando a nossa porta de entrada dado, sem nenhum centavo de volta, como se fosse um presente, mas para o Estado e repassar para o terceiro. Então, isso é grave. Isso é grave e nós podemos conversar sobre isso com o assunto apenas a verdade verdadeira. Aqui na conclusão, por exemplo, isso é escrito há de se considerar que a implantação das sugestões informadas implica em custos relativamente altos e serão definidos por Furnas se correrão por conta dela ou da empresa. Claro que o Furnas fará todo o custo e por não ser responsável pelo arranjo do corpo, por assim dizer. Mas seja o Estado ou seja a empresa, o povo vai pagar muito mais caro. Não é um povo, não. É muito mais caro. Então, é muito lamentável. Então, vocês todos tenham consciência, clareza, lucidez, com paciência, com um modo pacífico, sereno, saudável, mas com a devida firmeza que está em jogo na nossa terra e ela precisa de nós. Nós esperamos que todo o Filópolis cumpra com o seu dever se opondo a esse crime de lenta-sapato. É melhor ter a balsa com toda a deficiência na nossa mão até que busquemos uma solução à ponte e quando a prefeitura fala em ponte a conversa é criada e aqui já está entregue. Onde é onde? Em 2021 a prefeitura me interrompe. Então, nós queremos a ponte, a balsa, a cor é provisória, concessão é provisória, nada disso. a ponte está sendo descartada por uma obra maligna da prefeitura municipal. Muito obrigado. a ponte. A ponte. A ponte. A ponte. A ponte. Obrigado.